Voltamos em direto com mais entrevistas através da Azemes TV. Desta vez estamos na barraquinha da Associação Cultural e Desportiva das Aguens e connosco temos o Presidente e a Vice-Presidente, respectivamente, Frederico Bastos e Ana Almeida. Então, vamos começar pela Presidente, pode ser Ana. Frederico, vocês começaram aqui ontem, começou aqui a festa das coletividades em Carregosa, como é que tem sido a adesão da população à vossa barraquinha e às outras barraquinhas no geral também? Boa tarde, boa tarde à Azemes FM, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham também via internet. Isto é uma atividade que a Junta Freguesia leva a efeito para as associações tirarem algum proveito. Já sabemos que isto vai da carolice das pessoas, nós não vivemos disto e a população vai aderindo. Esperamos que agora também sábado, ontem não é se calhar nem tanto porque era dia de semana e final do dia não era tão fácil, mas mesmo assim esteve uma moldura humana aqui extremamente importante, especialmente quando foi a parte do Teatro de Rua que a URAT esteve a representar. Agora esperamos que o sábado também convida, ou o tempo convida, vai ser uma noite, esperamos uma noite amena, o tempo está a ajudar, está a calor, e esperamos que a população de Carregosa nos ajude para podermos levar a efeito várias atividades que temos em mente e em projeto na nossa associação. Era exatamente isso que eu ia perguntar, agora vou passar aqui à Ana. Ana, tem alguma atividade a ser prevista pela vossa associação para o dia de hoje e para o dia de amanhã de encerramento da festa? Sim, boa tarde. É assim, as associações todas resolveram efetivamente juntar-se e organizar a festa das coletividades, começar propriamente ontem por causa de ter sido o dia das coletividades, de uma maneira a simbolizar, isto costumava ser feito cá em Carregosa, mas era na festa de elevação à Vila, resolvemos efetivamente juntar-nos todos e fazer uma coisa diferente, igual mas diferente. Eu ouAU! Euroguna, especialmente para quebr исследuação para os estudos emお